Olá, de volta com o Plano Notícias desta quarta-feira. Um engenheiro biomédico de Poços doou 140 máscaras especiais feitas em impressoras 3D para profissionais da área de saúde para hospitais e unidades de saúde de Poços e região. A mais recente entrega dos equipamentos foi para a Prefeitura de Águas da Prata, na semana passada, onde, ao todo, foram entregues 20 máscaras. A produção das máscaras é feita com a utilização de um plástico específico moldado em impressoras 3D. A doação ainda deve se estender para outras cidades da região sul de Minas. E, em Poços, os hospitais Santa Luz e Santa Casa, além de unidades de saúde, já foram contemplados. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Poços de caudas terá sol com algumas nuvens pela manhã, mas continua sem chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 48% e 89%. A temperatura mínima será 10 e a máxima 24 graus. Em caudas, a mínima também será de 10 graus e a máxima de 23. E, na cidade de Campestre, haverá temperatura mínima de 9 graus e máxima de 23 graus. Então é isso. O Plano Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. A gente se vê mais tarde com o resumo das notícias desta quarta-feira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto